de imediato e hoje a gente vê que a planificação ela vem a longo prazo e esse longo prazo muitas vezes para os políticos, para a população é um pouco ruim, mas hoje em 2021 mesmo passando por toda essa pandemia a gente viu na pele, sentiu na pele que a planificação é uma das coisas mais importantes que nós temos hoje no município de Caxias. Quando o prefeito Fábio Gentil assumiu e colocou à frente a doutora Socorro Continho juntamente com a então secretária hoje, Mônica, que a planificação era muito importante a gente percebe que desde lá de baixo, desde lá da ponta, onde começa com os agentes comunitários de saúde que vem junto das UBS, através do CEAMI comandado pela Caliane já há cinco anos, a gente vê o resultado lá na ponta, lá na maternidade, onde a gente tem um resultado bastante importante, um avanço muito grande ocorreu nesses últimos cinco anos, juntamente com toda a coordenação da saúde de Caxias e com o empenho de cada profissional, porque vocês sabem, como todos nós sabemos, que existem problemas, existem problemas maioria pontuais, mas com problemas pontuais a gente tem na nossa residência, a gente tem na nossa casa mas com o empenho de cada profissional, cada profissional de saúde, desde lá do início eles transformaram a planificação de Caxias no exemplo para várias outras cidades claro, a gente precisa melhorar na saúde, a gente tem que estar sempre melhorando porque sempre acontece doenças novas, como aconteceu a pandemia e nós temos lutado, juntamente com o governo do estado, juntamente com o prefeito Fábio Gentil avançando na vacina, e a vacina está aí, mostrando que é eficaz que melhorou bastante, e que se não tivesse a vacina talvez não estaríamos aqui, nos reunirmos e falando sobre o futuro da planificação, sobre o que vocês vieram fazer aqui e a gente acredita que, se não fosse o empenho do prefeito e a participação de todos os profissionais de saúde que eles sim, merecem os parabéns pela planificação que está funcionando porque com o apoio deles, a participação dos profissionais de saúde não teríamos reflexos no futuro que passou, que foi na eleição porque com o trabalho que eles fizeram, durante todos esses quatro anos com a planificação, o resultado saiu nas urnas e nós precisamos continuar trabalhando temos pontos a melhorar sei que agora vocês vieram para a gente mexer lá na maternidade e a gente conta com o apoio de vocês para a gente cada vez mais melhorar para Caxias continuar sendo exemplo a gente precisa disso, melhorar cada vez mais na saúde e nossos profissionais, vocês podem ter certeza que eles estão prontos estão prontos para poder ajudar porque os profissionais de saúde são os maiores responsáveis pela vitória que nós estamos tendo com relação a essa pandemia e a gente precisa da ajuda de vocês com a ajuda de vocês, com a ajuda do Estado com a ajuda do Governo Federal com a ajuda de todos os profissionais nós iremos melhorar e nós estamos aqui eu como presidente da Câmara com o apoio de todos os vereadores que esses vereadores que aqui estão estão prontos para poder trabalhar e ajudar a saúde de Caxias e nós vamos continuar trabalhando juntamente com o prefeito o objetivo para cada vez mais a gente melhorar a saúde de Caxias eu quero aqui terminar minhas palavras que eles é que entendem do assunto mas eu quero encerrar minhas palavras agradecendo a presença do meu amigo Falso Simão agradecendo a presença da minha amiga Marlisete que está ali atrás e de todos os vereadores aqui presentes e prefeito conte com a gente conte com o Lúcio conte com os profissionais de saúde que todos nós iremos fazer cada vez mais para melhorar a saúde de Caxias com seu apoio e com o apoio de todos que aqui estão eu muito obrigado e que Deus nos abençoe uma palavra a coordenação